A Amazônia é o irmão do mundo. A Amazônia é o amor. 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 O governo emitiu mais de 100 autorizações para exploração mineral, agroindustrial, madeireira e hidráulica na Amazônia. A Amazônia possui 30 mil espécies de plantas, 2.500 espécies de peixes, 1.500 espécies de pássaros, 500 espécies de mamíferos, 550 espécies de répteis, 2,6 milhões de espécies de insetos e 420 povos nativos americanos. Obviamente, a Amazônia possui um importante papel na regulação da floresta desapareceu. A Amazônia é o amor. A Amazônia é o amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL